Olá, eu sou Joelma do canal Dani e Fofurinhas, pintura em tecido e vamos pintar esta outra rosinha aqui. Com a cor pitaya, flor de malva e rosa ciclano, começando por este botãozinho aqui. Pincel referência 421, número 6, marcação da sombra com pitaia. Ele é um botãozinho que ele está de cabeça para baixo, vou virar um pouquinho assim. Pitaia, vou chegar a câmera para cá, senão não me atrapalha ver também. E vamos fazer assim a marcação. São pouquinhas as pétalas. E é só colocando e espalhando, tá? Tchau. Tchau. E um pouquinho ali no meio. Pegando o pincel menor, pincel número 2. Pincel número 2, referência 421. E agora com a flor de malva. Vamos escurecer um pouquinho aqui, já matizando com essa cor. E depois a gente vai refazer um pouco disso aqui. Gente, eu coloquei nos comentários fixado, e vou colocar neste aqui também, de um grupo, de um grupo. De um curso, não é bem assim um curso, tá gente? É a venda de um e-book de crochê com os, acho que é amigurumins, que são muito difíceis de serem encontrados, tá? Os gráficos deles e o tipo de linha que faz aqueles bichinhos, parece bichinhos de pelúcia, só que feito de crochê. Pois é, e esse e-book fala sobre isso. É um e-book muito bom, mas muito bom mesmo. E é confiável o link, tá gente? Não sou eu que estou vendendo, tá? Não sou eu, não é meu. É de uma plataforma chamada... É uma plataforma chamada Monetize. É confiável, tá gente? Vocês podem procurar lá no Reclame Aqui, é confiável. Reclame Aqui é um site de denúncias, tá gente? De empresas que não entregam as coisas certinhas. Lá mostra que é uma empresa confiável. Agora um pouquinho de novo do pitaya. E a gente vai fazer a sombra aqui embaixo. E aqui também, nesta lateral. Tudo isso agora com o pincel número 2, tá? Eu comecei com o número 4, agora é o pincel número 2. A menina, ela me perguntou nos comentários como eu faço pra pintar pequeno assim. Pincel pequeno, pincel número 2. E agora com a cor rosa ciclame. A gente clareia um pouquinho nas pontas. No meio, tá vendo? Eu vim só com o restinho de tinta, bem pouquinho, só no meio, ó. Aqui também, só um pedacinho. E aqui na ponta, na lateral aqui também. E aqui na ponta, na lateral aqui também. Agora a gente dá uma matizada, né? Pra não ficar essas cores igual estão ficando ali. Agora a gente pode vir com o roxinho de boneca. Não vai dar pra ver, tá fazendo sombra. Mas é o roxinho de boneca. E vamos ver se vai ficar bom. Não, sumiu no meio. Vocês estão vendo? Não deu diferença nenhuma, ó. Praticamente nada. Mas eu vou passar, porque depois eu vou passar o branco. Aqui no meio, a gente passa um pouquinho. Aqui no meio, a gente passa um pouquinho. E aqui fazendo as meias virgulazinhas, os tracinhos. Como a gente passa, ó. Aqui no meio, a gente passa a maladá-la-la. E again é isso aí. Vamos lá. E agora, branco. Lembrando para vocês que quando forem fazer o risco, façam um risco clarinho para ele não ficar aparecendo. E é só um tiquinho de tinta na pontinha do pincel, de um lado só, de um lado. Vocês estão vendo, de um lado só, de uma ponta de um lado do pincel. Aí você apoia na lateral, na beiradinha aqui da pétala e puxe para dentro. Vai virando o pincel de levinho. Igual aqui nesta, faça, bota, coloca a tinta, apoia e vem virando bem de levinho para fazer o contorninho da pétala. Nessas daqui de cima, você começa de fora para dentro, vai ficar mais fácil, tá? E é muito pequenininho, sem espaço para a gente mexer, espalhar muito. Um pouquinho ali de branco, naquela lateral, bem pouquinho. E ele também você coloca e puxa para dentro. Um pouquinho aqui no meio. E a gente dá uma amatizada de um lado e do outro também. Por exemplo, aqui a sombra ficou pequenininha, quer ver? Vou mostrar. Deste lado aqui, a sombra ficou pequena. Então, você pega um pouquinho mais do pitaia e coloca ali. Aí, pode ser que vocês olhem assim, tem uma lista aqui. Não tem, tá? Mas eu vou passar em cima para apagar.